Meio dia, meio dia. Giro Cultural, oferecimento Lojas A Original. A inclusão social de crianças e adolescentes através do teatro foi retratada em um livro lançado ontem em Santa Maria. Cláudia estava feliz. Chegou cedo para o espetáculo. Sentou próximo ao palco. Tudo para ver as filhas se apresentarem numa peça teatral. Estou aqui achando bonito, né? Para mim é um orgulho cheio. As filhas fazem parte do grupo de teatro da Fundação Educacional e Cultural para o Desenvolvimento e o Aperfeiçoamento da Educação, a Fundai. Para os pais, orgulho. Para as crianças, um estímulo. E sempre ela foi conta do ótimo. Ela estava baixando e daí eu disse, tira do teatro. Não, voltou. Voltou a aumentar as notas de novo. As experiências vividas pelo grupo desde 2005 se transformaram no livro. O teatro e a Fundai. Da arte à cidadania. O autor é diretor teatral e também professor dos jovens. Oferecer metodologias ligadas ao teatro, à música, às artes. Divulgar esse trabalho, esse sucesso que a gente tem desde 2005. E oferecer uma reflexão acerca da importância do teatro na vida das pessoas, da importância da arte e da música. Se depender deles, artes cênicas e literatura vão andar juntas por muito tempo. Hoje em dia, saber usar o computador.